Então, eu sempre tive vontade da área da saúde, eu queria ser enfermeira, mas as coisas eram complicadas, era difícil, não tinha incentivo, não tinha dinheiro, casei e ficou complicado, tive meus filhos, então precisava criar meus filhos primeiro, para depois eu correr atrás de alguma coisa. Agora, como eles já estão criados, eu resolvi fazer a minha parte de correr atrás dos meus sonhos, porque se eu não for fazer isso, ninguém vai fazer por mim, e eu preciso realizar também a minha vida profissional e pessoal, então eu estou correndo atrás do que eu quero para mim. Eu, quando eu era jovem, eu gostaria de ser enfermeira, muita vontade eu tinha de ser enfermeira, e não deu, já não era fácil, porque na época minha já não tinha internet, né, a gente já tinha que correr muito atrás das coisas, assim, eu já não tinha noção disso também. Fora o dinheiro, porque hoje se tem muito incentivo, né, universidade paga pelo governo, e antes não tinha, então era difícil, porque eu venho de uma família humilde, a gente não tinha recursos, né, a vida foi sofrida, então não deu para correr atrás. A gente se sente frustrado, né, porque você tem vontade de cuidar, de ajudar a pessoa, e você não sabe como, você não tem noção de como, assim, a gente não sabe se a gente, o jeito de pegar, de falar com a pessoa, de lidar ao todo com ela, a gente não sabe como, né, se a gente vai fazer bem ou não para ela. Eu cheguei procurando sobre cuidados de partos, no YouTube, e me apareceu você, e aí, logo, por aqueles dias, fui assistindo seus vídeos, e logo ali apareceu, logo naqueles dias, a inscrição do curso foi aberta, um novo curso, aí eu já mesmo aproveitei, eu não quis deixar passar, não, isso foi muito importante. Falei, se eu perder essa, vai ser difícil, eu consigo outra oportunidade, então eu aproveitei, e eu tô conseguindo e realizar, por um lado, que tá sendo muito agradável pra mim, né, que é o lado do curso, então eu chegando, eu tô ficando muito satisfeita, muito, muito grata com o que se passa, é muito bom, muito gostoso. E eu atendo meu pai, né, porque já é idoso também, então tem lá os problemas dele, ele e a minha mãe, então no que eu posso, eu ajudo eles. É assim, desde uma aferição de pressão, desde conversar com eles, o que devem fazer, seguir a orientação médica, que nem a minha mãe, ela é de diabetes, hipertensa, então a gente tem todo o cuidado de conversar com ela, sem... Porque idoso geralmente é teimoso, né, então a gente vai na calma e vai insistindo, fala, não mãe, isso aí não pode fazer, isso é assim. E aí, aos poucos, a gente consegue convencer o jeito certo pra seguir o tratamento. E com os vizinhos também, quando precisa de alguma ajuda, a gente oferece, e é muito bom. Então isso, agora sim, é algo que tá aliviando, tá ajudando muito, porque a gente tá... Eu tô tendo noção de como, desde conversar com a pessoa, de ganhar a confiança da pessoa, né, Que a gente não pode chegar chegando, vamos dizer assim, né, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas. Então isso tá... Tá sendo muito bom, muito gostoso. Porque só a forma como você fala, é... Ai, deixa eu... Como é que eu vou dizer uma palavra, assim... Mas é assim, o seu jeito humanizado de falar. Então você faz algo que é muito importante, né, de um jeito importante e sereno. Que não deixa mentir, né, Irlânia? Que a gente nota ali que é sério. As coisas todas que você faz, os relatos que você faz de outras pessoas que fizeram. E a gente acredita, porque... Assim, eu creio que ali não deixa enganar. Então foi, já deu pra sentir na hora ali que era muito sério. Aí eu creio que a maior dificuldade foi assim, de saber como que eu ia lidar com o idoso, né. Como que eu ia chegar nele, como que eu ia ganhar a confiança dele. E aí, assim, é tudo muito bem explicado, né. É... Como que a gente faz. E a gente tem... Não pode chegar mentindo, não pode chegar falando grosso, falando alto. Então, isso foi um alívio, porque o meu maior medo era esse daí, de não saber como começar com o idoso. Essa era a maior dificuldade e foi sanada aí, já de início. A grande transformação que o curso trouxe na minha vida foi aprender a administrar o carinho e o respeito que a gente tem pelo idoso. Porque isso a gente sempre tem. Mas, às vezes, a gente não sabe como mostrar isso. E assim a gente aprende. Foi muito bom, porque respeito sempre, em primeiro lugar, né. Do carinho. E aí, a gente fica mais fácil pra gente cuidar da pessoa idosa, né. Então, isso foi, assim... Foi um boom, assim, na minha vida, que isso veio pra ajudar muito. Não tem preço, não. Porque isso é uma coisa que, vamos dizer assim, que lava a alma da gente. Isso é muito bom. Não tem preço, não. Ser humanizado com as pessoas é gratificante pra nós mesmos. Hoje, a Sandra de hoje, ela é uma Sandra cheia, assim, de poder. Porque pôde, né, mudar a vida. Resolveu o que ia mudar. Que não ia ficar mais parada no tempo. Que queria e que foi atrás de um sonho, né. Então, hoje, eu tô realizada. Porque eu tive coragem pra correr atrás do que eu queria. E tô muito bem, assim. Tô me sentindo muito feliz. Muito realizada. Assim, depois do curso, como a gente mostra que a gente tá num aprendizado pra cuidar melhor, né. Um, assim, um cuidado humanizado pra uma pessoa idosa. Como a gente respeita e corre atrás de aprender, de melhorar. Eu também ganhei respeito. Então, isso é muito bom. É muito válido. Porque o respeito, mesmo que a gente manda, ele volta pra gente. Respeito, carinho. E, como que eu vou dizer? Ah, e o reconhecimento. Então, é isso que vem. Como a gente corre atrás de cuidar de um jeito certo, o reconhecimento vem pra gente também. Hoje, eu me sinto uma pessoa trabalhando na área da saúde. Porque cuidar de um idoso é cuidar de um paciente. É cuidado, né, com tudo, tudo na vida dele. Eu não pensei duas vezes. Falei, eu pensei comigo, eu vou aproveitar. Porque esse, sim, vai ser agora ou nunca. Porque eu já cansei de deixar tudo por lado. O que eu tenho que fazer agora, daqui por diante, eu vou fazer. E esse curso foi a primeira coisa, sim, que me veio na cabeça. Eu vou fazer isso nisso e não me arrepender.